Você já ouviu falar em apreciação musical? A temática tenta traçar um panorama de como entendemos a música, qual a nossa percepção sonora e analítica em confronto com uma peça musical, como os elementos de som interagem na trama musical, harmonia, melodia, ritmo, forma e textura, sim, textura, e são percebidos e codificados por nós. Para falar sobre o assunto, nesse episódio do Escolas do Conhecimento, está conosco diretamente do curso de música da Escola da Educação, o professor de Contrabaixo, Harmonia e Prática de Banda, Djalma Cordeiro, mais conhecido como Duda Cordeiro. Seja bem-vindo, Duda, tudo bem? Oi, Lívia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar sobre música, a gente falar sobre essa temática que está sempre na vida da gente, né? Então, a gente poder codificar um pouquinho desses elementos da música e entender um pouquinho mais. A gente adora aqui, Duda, falar de música, já que estamos na rádio também, né? Rádio e TV, a gente curte muito e a gente queria que você explicasse para a gente um pouquinho melhor aí, com os termos mais fáceis de serem entendidos, o que que é apreciação musical e se a gente tem que ter muito conhecimento, uma bagagem cultural muito grande para poder apreciar de forma correta a música? Então, Lívia, eu acredito que conhecer os elementos da música, né? Conseguir codificar esses elementos, eles são elementos inclusivos para o entendimento do estilo, né? Para o entendimento da música em geral, de qualquer estilo, a gente conseguir codificar, a gente vai estar mais integrado dentro da música, dentro dessa formação de plateia, de tudo. E para ter conhecimento, não precisa ter um conhecimento técnico musical, né? Seriam algumas técnicas desenvolvidas para que a gente deixasse o ouvido mais apurado. Seria deixar o ouvido mais treinado, né? Ter uma apuração maior do ouvido quando se trata de obra musical. E dá para desenvolver isso? Tem como fazer isso? Como é que a gente faz? A gente quer saber, né? Não é só falar que dá para fazer. Claro, claro. Bom, assim, ele nunca está descolado com os aspectos sociais também da nossa sociedade, né? Toda a questão de como que a música, como que a gente escuta a música hoje. Então, teríamos que falar bastante sobre vários aspectos de como a música, né? Como que a gente escuta a nossa música hoje, né? Como que ela é formada em textura, né? Mas vamos lá, vamos partir dessa música que a gente tem hoje, que é uma melodia acompanhada, digamos assim, né? Que é uma textura homofônica, essa melodia acompanhada. Tem um solista principal e os outros instrumentos estão também nessa trama musical, mas eles estão fazendo outras linhas juntamente com essa linha principal. Então, essa técnica, né? Que a gente costuma aplicar ou costuma aplicar aos alunos, né? Durante aulas, focar em apenas um instrumento. Então, a gente ouvir um CD e ficar algumas audições, né? Alguns dias focados só no contrabaixo, por exemplo, né? Começar com o contrabaixo, aquele que forma toda essa base harmônica, né? Essa base de estrutura harmônica, ficar ouvindo só o contrabaixo. Depois, ouvir só outro instrumento, só a bateria. Depois, a gente foca só na guitarra e, né? Por fim, só no melodista. E no fim de uma semana, né? Fazendo esse exercício aos poucos, entende-se que a música vai ser percebida de outra forma depois, quando a gente escutar novamente a música. Então, a gente não escuta só aquilo que o nosso ouvido quer ouvir. A gente vai buscando outros elementos que estão ali dentro da música, né? Tem que treinar bastante, né? Para conseguir dissociar os... Vou ouvir só esse agora, vou ouvir só aquele. E isso é aprendido em que período da faculdade? Porque a gente vai partir do princípio que o cara entra lá, mas ele é meio cru em alguns elementos musicais. Dá para desenvolver isso bem durante o curso aqui oferecido pela Univari? Sim, até a questão de apreciação, ela tem esse âmbito mais geral. A percepção musical vai focar mais em cima de alguns elementos técnicos musicais, assim, que são um pouco mais avançados. Mas a apreciação musical, ela pode ser feita desde o primeiro período. Então, seria essa coisa de entender o timbre do instrumento, saber que o instrumento faz aquele timbre e tentar buscar aquele timbre dentro da música. Então, como eu toco contrabaixo, por exemplo. Muita gente vem perguntar para mim qual é o som do contrabaixo, né? Eu toco contrabaixo, mas qual é o som do contrabaixo? Não sei que som é esse. Então, o contrabaixo vai trabalhar com essas frequências mais graves. Então, são frequências que ficam desapercebidas do público em geral. Principalmente com agora esses aparelhos pequenos, ouve música no celular. Essas frequências do contrabaixo vão ficando... Elas somem nesses aparelhos, né? Então, frequências que a gente não escuta, a gente tende a eliminar elas aos poucos, né? Para você que está nos vendo e nos ouvindo, o professor Duda Cordeiro, ele toca na Hot Hats. Então, não pode ouvir Hot Hats nessas caixinhas pequenas, que não vai ouvir o contrabaixo do professor Duda Cordeiro. É, sim, sim. Então... A gente pode... Você foi falando aí um pouquinho do curso, mas eu queria saber se... Aí você falou, o contrabaixo não dá para ouvir nas caixinhas menores. A gente podia afirmar que todo mundo ouve música da mesma forma ou não? Cada um tem a sua forma de escutar e apreciar a música? Em se tratando de música, a gente pode dizer que é diferente por essas escolhas que a gente faz quando ouve a música, né? Então, sem esse treinamento, né? De buscar esse treinamento auditivo para a música, eu acredito que a gente ouve diferente, porque a gente vai sempre focar naquele instrumento que a gente tem... Tem mais intimidade. A voz, por exemplo, é o primeiro instrumento do ser humano, né? A voz... Então, a voz, ela toma quase todo o que a nossa percepção, a nossa concentração musical. Então, com esses exercícios de apreciação musical, de ouvir outros instrumentos, qual é o discurso de outros instrumentos dentro da música, a gente vai buscando outros elementos. Então, eu acredito que, como a voz, ela vai puxar muito, né? Para alguns... Para algumas pessoas, outras pessoas vão ter mais afinidade com o som da guitarra ou o piano e vão estar focados sempre em outros instrumentos e acabam não ouvindo como deveriam também os outros instrumentos. E isso vai refletir também quando tu toca em prática de banda. Então, tu vai estar tocando, teu instrumento está muito alto, tu não percebe. Tu não vai ouvir o outro. Tem todo esse contexto também da formação de grupo. Que bacana isso. Tudo aprende aqui durante a faculdade. Tipo, o coleguinha tem que tocar junto, tem que estar todo mundo na mesma frequência, né, pessoal? O nosso programa passa muito rápido. Já estou falando, olha, está quase acabando. E eu queria saber como é que a gente pode tipificar a música que a gente escuta nos dias atuais. Então, como eu já dei uma pitadinha já no começo ali, que seria essa melodia acompanhada. Então, hoje a gente tem essa melodia acompanhada, que é um solista, né, no caso de uma banda, o vocalista fica na frente da banda, ou o solista fica na frente da banda. Então, a gente tem essa textura homofônica, né, essa melodia acompanhada. Não mais aquelas várias melodias ao mesmo tempo, como era da textura polifônica, né, dessa época do barroco, que eram várias melodias em contraponto. Era uma música de difícil entendimento. Então, quando temos, né, Revolução Francesa, outras coisas acontecendo, agora o povo comum tem direito também à educação, a frequentar os teatros, surge uma necessidade de fazer uma música um pouco mais, não digo simples, mas um pouco mais fácil de ser entendida. Então, uma melodia mais fácil de ser entendida do que cinco melodias ou seis ao mesmo tempo. Então, a gente fala que o nosso ouvido congelou lá no século XVIII. Depois que você falou, eu acho que é bom, assim, porque uma melodia já está difícil para nós, tem tanto instrumento aí para a gente conhecer e ouvir. Professor Duda Cordeiro, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui no Escolas do Conhecimento, tem alguns projetos aí que você falou no comecinho para mim, off, que pode ser que rolem aqui na Univale. Conta um pouquinho para a gente, antes da gente encerrar. Então, a partir do semestre que vem, terão algumas masterclasses, que o curso de música também vai oferecer, que é para os alunos e para a comunidade também. E eu pretendo aplicar algumas aulas dessas de apreciação musical, em cima de trilha sonora, de trilha sonora de pequenos vídeos, a gente pensar em algumas coisas, de como que a música pode interferir também no sentido, no sentimento da imagem também, como que a gente pode ter essa percepção também através da apreciação musical. Que bacana! Então, vamos aguardar, e quem sabe você volta aqui para contar para a gente dessas masterclasses e convidar o pessoal para participar. Muito obrigada, professor Duda Cordeiro, aqui do curso de música, professor de contrabaixo, harmonia e prática de banda. Obrigada pela participação. Obrigado a você, Elidia. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima! E até a próxima!